Vê-las, nem mesmo o mar, e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Ah, que demais, os corações apaixonados palpitando neste momento com todo o romantismo do rei Roberto Carlos que nós acabamos de começar a homenagear por conta dos seus 80 anos comemorados amanhã no dia 19 de abril. Boa tarde pra você que tá aí acompanhando o Mundo Sonoro no seu rádio e quem tá nos assistindo também aqui pelo Facebook. Bom, então como é grande o meu amor por você e teve emoções lá no começo. Deixa eu falar rapidinho aqui sobre, sobre a vida do rei Roberto Carlos, trazer um resumo breve, hein? Isso que eu vou tentar ser breve aqui porque tem muita coisa pra falar, né? Tô caracterizado aqui, né? Já disse que é uma humilde homenagear. Será que eu seguro essa rosa aqui pra deixar depois, né? Pro vídeo. Vou deixar aqui, segurando, segurando a rosa. Segurando a rosa vai ficar legal? Tá bom, vou segurar a rosa aqui. Roberto Carlos é um cantor e compositor brasileiro, considerado o rei da música romântica. Foi o líder do movimento musical chamado de Jovem Guarda, que surgiu nos anos 60. Roberto Carlos Braga nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, no dia 19 de abril de 1941. Ele é o quarto filho do relojueiro Robertino Braga e da costureira Laura Moreira Braga. Com seis anos de idade, enquanto brincava na linha do trem, Roberto sofreu um grave acidente que resultou na amputação de parte da perna direita. Aos nove anos, Roberto Carlos era a principal atração da Rádio Cachoeiro, quando imitava o cantor Bob Nelson. Quando tinha 12 anos, mudou-se com a família para Niterói, no Rio de Janeiro, onde começou a frequentar programas de jovens, cantando bolero e samba-canção. Mais tarde, a família mudou-se para o subúrbio de Lins da Vasconcelos, cidade em que ele conheceu o cantor Tim Maia. Em 57, com a popularização do rock'n'roll americano, Roberto Carlos, junto com Tim Maia, Arlenio Lívio e Wellington Oliveira, formam a banda The Sputniks. Porém, Roberto sonhava em cantar sozinho e iniciou suas apresentações no programa de Carlos Imperial na Rádio Tupi. Decidido a gravar um compacto, Roberto e Imperial foram até a gravadora Copacabana, mas Roberto foi aconselhado a desistir da carreira. Depois de tentarem várias gravadoras, conseguiu gravar, porém, vendeu muito pouco e o contrato foi encerrado. Em 1960, Imperial procurou Roberto Corti Real, da gravadora Colúmbia, e finalmente, em agosto, foi lançado um compacto com as suas músicas. Algum tempo depois de lançado esse compacto, Corti Real chamou Imperial, decidida a mudar o estilo de Roberto e lançá-lo com bolero e música de juventude. Poucos dias depois, Roberto gravou o compacto com o Tcha 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 Louco Por Você e o Bolero Não É Por Mim, lançado em 61. Foi o começo do sucesso. Nesse tempo, Roberto conheceu Erasmo Carlos, que se tornaria o seu maior parceiro musical. Em 63, com o lançamento do disco Splish Splash, com as músicas Parei na Contramão, o Kalembeck, É Proibido Fumar, Roberto iniciou sua carreira de grande sucesso. Em setembro de 65, ele estreou o programa Jovem Guarda, que alcançou os maiores índices de audiência, tendo à frente o ídolo Roberto Carlos e, ao seu lado, Wanderleia e Erasmo Carlos. Antes de terminar o ano de 65, Roberto compôs, junto com Erasmo, aquela que se tornaria seu maior sucesso, Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. Apesar de continuar cantando músicas de outros compositores, Roberto Carlos, junto com Erasmo, compôs Eu Te Darei o Céu, Querem Acabar Comigo, Eu Estou Apaixonado Por Você e Namoradinha de Um Amigo Meu, que foram as músicas mais tocadas do ano de 66. É um resumo breve aqui, pra gente passar brevemente sobre toda a carreira do Roberto Carlos, desde o seu nascimento, a sua infância, chegou, foi mudando o seu estilo ao longo do tempo, se adaptando e hoje é o rei. Hoje tem todo esse reconhecimento tremendo da música brasileira. E aí, é claro, tem muita gente, já ouvi muita gente que é apaixonada por Roberto Carlos e tem gente que não gosta muito do Roberto Carlos e não tem essa coisa, ah, porque rei, né? Depois eu vou trazer algumas curiosidades, vou explicar por que ele tem esse título de rei e é aquilo, querendo ou não, gostando ou não, apreciando ou não, a música específica do Roberto Carlos é inegável a sua tremenda importância pra música e pra cultura brasileira. E tá aqui o nosso especial, é claro, então falei desses grandes sucessos aqui que o Roberto compôs junto com Erasmo, a gente segue agora com Eu Te Darei o Céu. E aí